Fala galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho pra passar minha experiência com códigos lucrativos, tá? Eu tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu tô fazendo esse vídeo, e eu vou revelar algumas características pra você, o que eu vi lá dentro, quanto de tempo você vai ter que tirar do seu dia, quais tarefas você vai ter que fazer e o principal, quanto que eu consegui colocar no meu bolso nesse período aí, depois você veja se vale ou não vale a pena pra você, beleza? Antes de começar o vídeo também, já preciso de passar um alerta bem importante, porque vai evitar com que você perca o seu dinheiro, tá? Eu tô vendo aí que tem muitas pessoas reclamando de perderem o dinheiro ao tentar comprar códigos lucrativos, por que que tá acontecendo? Como ele tá sendo muito vendido, é um aplicativo de renda extra, as pessoas buscam mesmo, os golpistas vão lá, clonam a página oficial, faz igualzinho, e na hora que a pessoa vai fazer a compra dela, seja no Pix, Crédito ou Débito, perde o dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então pra te ajudar, eu já vou deixar o link aqui de onde eu comprei códigos lucrativos na descrição do vídeo, e também fixar no primeiro comentário pra você já não ter essa dor de cabeça. Dados essas informações importantes, bora pro vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O Códigos Lucrativos, ele é um aplicativo, tá? E ele serve tanto pra iOS quanto pra Android, que é uma dúvida muito comum, eu também tinha essa dúvida, mas ele foi otimizado pelos dois sistemas operacionais. E você vai ter sim que tirar pelo menos uns 10 minutinhos do seu dia, 15 minutos pra você fazer as microtarefas que tem lá dentro, que é muito simples, resgatar os códigos. Lá dentro é gerado uns códigos ali com inteligência artificial automática ali, que é vendido pra grandes empresas parceiras do próprio aplicativo, como Amazon, Mercado Livre, entre outras empresas grandes que tem lá. E se você não resgatar os códigos, se você não clicar nos códigos que vai aparecer ali pra você, eles expiram, tá? Então é muito importante você conseguir fazer isso aí todos os dias pra você, se você quiser realmente fazer uma renda extra, uma fonte de renda, tá? Então, se você não resgatar, eles vão expirar e quanto mais você resgatar, mais você vai receber. E é básico isso, tá? Não tem muito o que falar. Agora falando de valores, tá? Se você chegou nesse vídeo na intenção de mudar completamente sua vida ou abandonar seu serviço, não é pra você, tá? O Código Lucrativos, ele é um aplicativo de renda extra, não é a proposta ganhar rios de dinheiro, mas eu fiquei bem satisfeito com o meu resultado, eu me surpreendi bastante, porque como é um aplicativo, pela praticidade que é, eu achei que valeu a pena. Consegui fazer R$794,28, que na minha visão é um valor muito significativo, pela praticidade, você só precisa de um smartphone, um acesso à internet, e o aplicativo, aonde você vai conseguir fazer de qualquer lugar que você tiver. E na minha visão valeu a pena, porque é um dinheiro que eu não precisei tirar do meu bolso, do meu próprio pagamento, pra poder aí pagar algumas contas, tá? Então vale a pena sim, como eu falei, é um vídeo muito curto, breve, só que bem explicativo, eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas sobre esse aplicativo aí de renda extra, que apareceu muito bom em 2023, por sinal, beleza? Eu espero ter te ajudado, só evita mesmo de perder o seu dinheiro, caindo em sites piratas, sites falsificados, que não vão te entregar nada, e só vão pegar o seu dinheiro. O link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e não deixe de compartilhar com seus amigos, porque com certeza alguma pessoa aí tá precisando, e quer fazer uma renda extra e não sabe como que funciona, beleza? Forte abraço e até mais! Tchau, tchau!